Mec e mec e família da que fala o J-Privado, atenção, eu J-Privado, Nelito Ecuicui, primeiro secretário da UNITA em Luanda, recebido pelo governador da capital do país, de nome Manuel Homem e Militante do MPLA. O que que se passa verdadeiramente com a oposição? J-Privado questiona. Tudo isso e muito mais, se acompanhe aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, maniga. Mano, tem coisas às vezes que nós nem precisamos falar, tá sabendo? Queremos fazer coisa bonita, mas nós não sabemos quem nós iremos machucar. Tá entendendo? Nós passamos cinco anos das nossas vidas, deixamos de fazer certas cenas para defender certas pessoas. E continuaremos a defender, e faremos isso com maior orgulho, mas só que nos fazer de palhaço, nós não admitiremos. Eu, J-Privado, não aceito ser tratado como palhaço. Nessa ocasião, J-Privado, do quê? Estado a se referir. Propriamente, estou a me referir desse encontro, mano. É um teatro isso. Tá entendendo? Já não basta tomar em posse. Na Assembleia. Já não basta aceitarem os cargos lá de como rancelheiro. Estão a fazer mais essa palhaçada, bro. Essa aqui é a minha opinião, tá? Eu apoio eles, então eu tenho o direito de criticar, porque eu perco tempo, deixo de fazer certas cenas para defender os mesmos. Mano, por que isso? Pra que isso? O MPL não gostam de você? Epa, sinceramente, mais do que ninguém, vocês sabem disso? Que o MPL não gostam de vocês? Isso aqui é um teatro. Quando cheguei às próximas eleições, 2026, 2024, vão começar com os ataques de novo. Vocês irão esquecer desse dia. Do que vocês falaram nesse dia. Do que vocês conversaram nesse dia. Há um exemplo disso, é o que aconteceu agora na Assembleia Nacional. Tá entendendo? Se inscreva no canal, ativa as notificações. Eu vou comentar de novo, porque... Mano, eu tolero tudo menos falta de respeito. Isso aqui, para mim, é uma falta de respeito. Para mim, no meu ponto de vista, é uma falta de respeito. Ok? Olha aqui, ó. O governador da província de Luanda, Manuel Homem, recebeu, esta segunda-feira, dia 3, na sede do governo provincial, o primeiro secretário da UNITA, de nome Nelito Kikvi, para ouvir as preocupações deste partido na capital. Mano, isso é um teatro de merda, velho. Este encontro entre o governador provincial e o líder do partido do Galo Negro é a primeira vez que acontece na história da democracia angolana. Eles querem fazer isso, para mostrar ideia para o internacional que, olha, nós somos democrata e a UNITA está sempre a jogar e cair no jogo do MPLA. Sempre a jogar bola do MPLA. Tá entendendo? É basic é ele, família. Nelito Kikvi, que foi cabeça de lista da UNITA, na província, nas eleições gerais, de 24 de agosto, onde conseguiu uma vitória folgada e histórica, apresentou a Manuel Homem, entre vários problemas, a situação das mais de 3 mil famílias desalojadas na ilha de Luanda, que estão há 11 anos à espera do realojamento no Zango. O Nelito Kikvi acha que o MPLA não sabe disso. Hã? É para sinceramente, meu. Esta é a primeira vez que um governador de Luanda recebe em audiência, na sede do governo, para a auscultação dos problemas da província, a direção provincial da UNITA. O encontro entre o governador, ou o novo governador, e o primeiro secretário da UNITA em Luanda, que se esperava demorado, teve apenas duração de 10 minutos. Manuel Homem... Porque não há nada para conversar, mano. Para entender. Manuel Homem não prestou declarações ao jornalista sobre a recepção de Nelito Kikvi na sede do governo provincial de Luanda. Mas o novo jornal soube que, para ouvir as principais preocupações deste partido na capital. Porém, pouco depois de uma publicação no Twitter, Manuel Homem escreveu sobre este encontro com Nelito Kikvi, onde confirma a discussão com o dirigente da UNITA sobre as questões de interesse na província de Luanda. Há poucos minutos, estive no encontro de cortesia com o secretário provincial do partido UNITA em Luanda. O deputado Manuel Melito Kikvi disse Abordamos assuntos de interesse da província, apontou o governador provincial. Em declaração à imprensa, Melito Kikvi disse que das preocupações apresentadas ao governador de Luanda, para além dos problemas das chuvas, deu prioridade à situação das mais de 3 mil famílias que foram desalojadas da ilha de Luanda e que estão há 11 anos à espera de realojamento no Zango e a viverem em situação lastimável. Falamos um pouco dos problemas das famílias do Zango, que vivem há 11 anos em casas de chapa e pedimos ao senhor governador para dialogar e encontrar soluções. Também falamos das chuvas que matam sempre cidadãos e deixamos algumas sugestões ao governador, disse o político da UNITA. Segundo Melito Kikvi, as eleições passaram e a UNITA está disponível para auxiliar quem está no governo provincial de Luanda para governar, de forma a resolver os problemas das pessoas. O partido do Galo Negro, com o aproximar da época chuvosa, não quer ver mais cidadãos a morrer em consequência da chuva. E a Nelita Kikvi disse que, por outro lado, que o governador Manoel Homem mostrou-se bastante aberto para dar soluções dos problemas de Luanda, apesar de que tenha advertido que nem todos os problemas de Luanda dependem do governador. De recordar que a UNITA venceu as eleições na província de Luanda com 62,93% dos votos contra 33,6% do MPLA. Fonte Novo Jornal. Tem que ter família. E face a isso, face às críticas que o mesmo teve, o general Lucan Bagato veio a público defender tipo Nelita Kikvi. Eu acho que foi uma ligada de resposta. Ora, vamos lá aqui. O mesmo foi escrever isso. O pragmatismo e a demagogia. Entre a demagogia vinculada pelo comunicado do Borel político do seu partido e o pragmatismo que a situação concreta de Luanda lhe impõe, o homem não perdeu tempo em procurar meio-dia às 14h. O governador de Luanda, senhor Manoel Homem, recebeu o homem que detém a legitimidade política resultante das últimas eleições na capital. Os dois homens se deram egontro. Eu acho que é isso. Quem não falaria com Nelita Kikvi no contexto da atual correlação das forças prevalecentes de Luanda? Foi isso apenas que a CJ quis transmitir através de uma mensagem muito clara e deixou no ar depois do março pela liberdade, que teve lugar no dia 24 de setembro. Valeu, camarada Nelita Kikvi. Valeu também o pragmatismo do governador da nossa casa comum. Assim se constroem pontes. Eu acho que é isso. Só para retificar aqui, não é egontro. Eu acho que é encontro que ele que ia escrever. E escreveu egontro, ok, família? É basicamente isso. Eu, família, eu, Jota Privado, vou dar minha opinião sobre essa matéria. Eu acho desnecessário, mano. Está entendendo? Muita gente vai comentar aqui, ah, mas Jota Privado, nós precisamos avançar e tal. Precisamos que união entre... Sim, sinceramente, nós precisamos de união. Mas união de pessoas que querem verdadeiramente o bem do povo angolano. O MPL não quer o bem do povo angolano. Está entendendo? Nelita Kikvi, a UNITA, os militantes da UNITA, a sociedade civil contra estatária, a sociedade civil, o povo angolano sabe isso. Sabe disso mais do que ninguém. Eu, Jota Privado, sei. Está entendendo? Porque se o MPL quisesse mesmo resolver o problema do povo, o que ele faria? Faria. Dividiria o poder com a UNITA. Mas eles nunca farão isso. A arrogância vai continuar. Isso aqui é só um teatro, família. Escreve bem que eu vou te falar. Daqui a quatro anos estaremos falando as mesmas cenas. Chuva, luz, água, essas casas de chapa que Nelita Kikvi acabou de falar nesse encontro. Estaremos falando daqui mais a quatro anos. Não irá acabar. Não é o objetivo deles. E Nelita Kikvi sabe muito bem como é que funciona o comunismo. Eu não sei como que esses senhores caem nas práticas do MPLA. Caem nas falcaturas do MPLA. Está entendendo? Não sei. Não consigo entender, velho. Não consigo entender. Eu, Jota Privado, não consigo entender. Muito realmente. Está entendendo, família? É basicamente isso. E, ah, eu não estou feliz com essa situação. Não estou mesmo. Lamento dizer. Não estou. Estou chateado por causa disso, velho. Ah, Jota Privado não sei o que vai deixar de apoiar. Não. De maneira alguma. Continuar é apoiar. E vou apoiar até as últimas consequências. Mas não admito falta de respeito. Porque isso para mim foi uma afronta. Foi uma falta de respeito. Sabendo que nós todos os dias estamos aqui a defender. Só bastão estalo assim. Desfaz tudo o que a gente defendeu. Começa tudo de novo. Ao invés de nós pensarmos onde é que nós erramos. O que é que aconteceu? Que nós não conseguimos estar no poder. Devemos estar a pensar isso. Não se aliar. Há pessoas que querem ouvir nossos planos para eles poderem colocar em prática. Ou travar para que isso não aconteça. Está a entender? E Nelito Ecuíqui, a direção da UNIT, entre si, sabe muito bem do que eu estou a falar aqui. Está a entender? Não estou a atacar ninguém. Atenção. Não estou a atacar ninguém. Estou a falar aqui que eu me senti desrespeitado com esse encontro do Nelito Ecuíqui e o governador de Luanda. Sabes por quê? Porque daqui a anos serão nós vir a público a defender Nelito Ecuíqui quando o Manuel Homem estiver a atacar o mesmo. Jota Privado quem te garante? É o MPLA, bro. É o MPLA. Para entender? É o MPLA. Forget, ok? Estamos juntos, família. O vídeo de hoje foi esse. Já se inscreva no canal. Partilhe o vídeo. Comenta porque isso também é notícia. Vocês não sabiam saber a parte de nós. Então é notícia. A nossa campanha para aprender a família J. Louco. A família todos desses marimbons. O canal Arroba Dinheiro Público continua. Os nossos contatos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Que nem as vossas opiniões que é muito importante. É o meu dia. Até o próximo vídeo. E MES TV. A TV que chega até você. A TV que não vai jogar você, maniga.